Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e neste vídeo eu vou falar sobre box, vou falar sobre Ryan Garcia. Se vocês acompanham os sites de MMA, principalmente, vocês devem ter visto muitas notícias sobre o Ryan Garcia. Por quê? Porque recentemente ele enfrentou o Devin Haney, campeão, lutou muito bem, né, o Ryan Garcia, deu um knockdown, venceu, eu fiz um vídeo até de resultado falando da luta, o Ryan Garcia é um cara que eu gosto de acompanhar as lutas, acho ele um cara interessante de se assistir. E, o que acontece, né, teve muita polêmica depois dessa luta, porque alguns resultados de doping, né, dele acabaram dando positivo, e aí tem toda uma polêmica, claro, ele está se defendendo, dizendo que são suplementos contaminados, e a gente sabe que nem sempre é uma desculpa, às vezes acontece, às vezes não, mas às vezes acontece, então tá tendo toda essa discussão. E agora, né, no dia de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, estou postando no mesmo dia, teve ali mais uma contraprova, acho que dá pra dizer dessa forma, né, mais um teste, que foi revelado o resultado, e que teria dado positivo também, né, então tá numa situação complicada, e a equipe jurídica do Ryan Garcia emitiu um comunicado para o MMA Fighting, que eu vou dar uma lida aqui também na nota, né, dessa equipe jurídica. Então, claro, a gente ainda não consegue afirmar nada, com certeza, mas a ideia desse vídeo, né, é trazer as informações e, claro, vocês comentarem aqui embaixo do vídeo a opinião de vocês. Então, de forma preliminar, voltando ali na parte cronológica da coisa, a gente teve o Ryan Garcia testando positivo para a Ostarina, uma substância com ação anabolizante, né, então, o que acontece, as amostras, né, foram coletadas ali no dia 19 e 20 de abril, né, um dia antes da vitória dele ali contra o Devin Haney, ele performou muito, muito bem, né, como eu já falei. E aí, depois disso, né, de ter sido coletada essas substâncias ali do corpo dele, ter dado positivo, meio que saiu uma notícia, né, dizendo que ele foi inocentado, né, pela substância ali e tal, enfim. Aí, agora, a gente tem a parte recente, que a gente tem aí a reportagem trazendo que a amostra B, né, que ele pediu, né, o Ryan Garcia, a equipe dele pediu para ser coletada, uma nova amostra e tal, 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 enfim, saiu o resultado, e o resultado diz também que tem, sim, substância proibida. E aí, a equipe jurídica do Ryan Garcia emitiu essa nota que eu vou ler para vocês. A equipe diz isso aqui. Ryan Garcia está comprometido com uma concorrência limpa e justa. Nunca usou intencionalmente qualquer substância proibida. Logo após ser notificado de seu teste positivo, Ryan voluntariamente, esse do primeiro, né, Ryan voluntariamente teve seu cabelo coletado e enviado ao Dr. Pascal Kintz, o maior especialista em toxicologia e análise de amostras de cabelo. Os resultados da amostra de cabelo de Ryan deram negativo. Isso é consistente com a contaminação e prova comprovadamente que Ryan não ingeriu Ostarini durante um período de tempo, a única maneira pela qual ele teria qualquer vantagem no ringue. Ryan se submeteu voluntariamente a testes ao longo da sua carreira, que sempre apresentaram resultados negativos. Ele também testou negativo várias vezes antes da luta contra o Rennie. Todos esses fatores, combinados com seus níveis ultra baixos de amostras coletadas em 19, e 20 de abril, na faixa de bilionésimo de grama, apontam para Ryan sendo vítima de contaminação por suplemento e nunca recebendo qualquer benefício de melhoria de desempenho das quantidades microscópicas em seu sistema. Temos certeza que um dos suplementos naturais que Ryan estava usando antes da luta estará contaminado e estamos testando suplementos para determinar a fonte exata. Bom, segundo esse comunicado, então, o Ryan Garcia teria, de fato, se contaminado ali com algum suplemento natural que ele estava usando. Aí, né, a gente ainda não consegue ter certeza, mas uma coisa que eles falaram aqui é fato, né? As amostras coletadas em 19 e 20 de abril tinham uma quantidade muito pequena. E a gente já viu isso no MMA, né? O John Jones passou por isso. Ele teve ali, realmente, um teste onde ele falhou. Todo mundo fez muita piada com aquilo e tal, não sei o que, condenou. E anos depois, o John Jones foi inocentado por conta da quantidade ter sido muito pequena, que é toda aquela história do picograma. Então, de fato, o John Jones tinha uma substância proibida no corpo dele? Sim, ele tinha. Mas a quantidade era tão pequena, era tão ridícula, que não teria feito, não teria trazido nenhuma vantagem para ele. E aqui é mais ou menos o mesmo argumento. A gente ainda não tem certeza de nada, mas pelo que eles estão colocando aqui, também seria uma quantidade tão pequena que mesmo que, de fato, tenha uma substância proibida, não teria trazido nenhuma vantagem para ele. A gente sabe que aqui, o porte do Ryan Garcia, a importância que ele tem, né, dentro do box, o adversário, o Devin Haney, enfim, isso tudo envolve muita grana. Até porque o próprio Devin Haney, a equipe dele, né, já está pedindo que o resultado da luta seja revisto. Porque aí sempre vai ter claro aquele argumento. Ah, de um lado, né, o cara que perdeu vai falar que o cara se dopou, que o cara é um trapaceiro, que realmente afetou na performance, que o resultado da luta foi daquele jeito por conta disso. E o lado do Ryan Garcia vai falar, não, mas olha a quantidade que foi, porque isso não muda a performance, não sei o que. Então, vira ali realmente uma disputa, né, uma briga que não é dentro do ringue que se resolve, né, vai ser fora com essa troca de argumentos, né. E aí o que eu acho? Bom, eu acho que se de fato ficar evidenciado ali, depois de todas as contraprovas, né, enfim, depois de tudo analisado, ficar comprovado que é uma quantidade pequena, mas tão pequena, que não muda nada na performance, por mais que esteja no corpo do cara, cara, se não mudou a performance é o que interessa, né. Não é assim, ah, tipo, o que importa é se está ou não no corpo. Se está no corpo, não interessa a dose, pronto. Cara, mas se é uma dose, como no caso do John Jones, que não muda absolutamente nada, eu não acho que deveria ter uma punição nesse caso, assim como o John Jones foi inocentado. Então, no caso do John Jones, eu acho que está certo, porque o cara tem um picograma. Cara, isso mudou o quê? Ele ganhou alguma luta por causa disso? Não, né. Então, eu sou, lógico, contra o uso de qualquer substância que seja proibida, afinal de contas, eu sou a favor que a regra seja cumprida, mas a gente tem que ter bom senso, né, a partir do momento que um cara pode ter ingerido um suplemento contaminado, vamos supor que é verdade aqui, assim como a gente já viu, deve ser vários casos, assim, de suplemento contaminado. Até o suplemento contaminado e a substância ali não mudou nada na performance do cara, muda nada na vida dele, cara, não tem porquê ter resultado revisto ou ser punido e tal, né. Então, é um tema, como sempre, polêmico, né. Tem pessoas que defendem que, na verdade, deveria ter tudo liberado e pronto pra todo mundo, né, porque, de certa forma, alguns medicamentos, alguns esteroides, etc., ajudam os caras a ter um nível, né, de performance maior, o cara pode se recuperar de treinamento de uma forma mais eficiente, se o cara tem alguma lesão, ele se recupera também de uma maneira muito melhor. Então, essa discussão sempre vai existir. Mas, essa discussão é uma outra discussão, né, porque aqui tem que se resolver primeiro esse caso, né. Então, obviamente, nenhuma droga vai fazer o Ryan Garcia lutar bem, né. Tipo assim, não ensina o cara a lutar boxe, né. Então, claro, pode, se fosse uma dose suficiente, afetar a performance, lógico, né. A gente sabe o que o hormônio, né, principalmente, faz de diferença. Mas, aqui, teve muito resultado negativo antes da luta. Aí, quando pegou, pegou, mas pegou de quantidade pequena, né, como tá escrito aqui, na faixa de bilionésimo de grama. E existe essa possibilidade de suplemento contaminado. Então, o que a gente espera é que a equipe do Ryan Garcia prove que existe algum suplemento, de fato, contaminado. Envia os suplementos, assim como faziam no UFC, na usada, né, pra que, em laboratório, se analise e, se realmente for provado que é um suplemento contaminado, aí, de fato, o Ryan Garcia tem que ser inocentado de vez, né. Então, vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, o Ryan Garcia, mesmo vencendo campeão, não se tornou campeão, porque ele não tinha batido peso. Então, isso, pelo menos, tira essa discussão do, tipo, ah, o cara se tornou campeão, vai ter que tirar o cinturão dele, e tal, não sei o quê, que aí vira uma discussão ainda maior. Então, vamos ver aqui os próximos passos, mas, se, de fato, o Ryan Garcia teve vantagem com isso, eu sou a favor de que ele esteja punido. Mas, pelo que falaram aqui, pelo que tá escrito, pela dosagem, se não fez diferença nenhuma, aí, eu acho que não faz sentido, né. Ah, vamos rever o resultado da luta, porque o cara tinha uma dose de... Porra, né. Então, foi o que eu falei. Resumindo, é a mesma história do John Jones, né. A gente condena o John Jones porque tava dopado, e não sei o quê, tal, 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 tal. Mas, na hora que você viu que é uma quantidade ali que tava com resquício, que não muda nada, aí, sei lá, né, eu acho que não... Se não muda a performance, dane-se. Eu penso desse jeito, né. Se altera a performance, tem vantagem, é trapaça e acabou, não tem discussão. Agora, se tem um resquício ali, que veio de qualquer lugar, e isso não mudou essa performance, o que importa é mudar a performance, né. O cara não teve vantagem, dane-se, né. Então, vamos acompanhar aqui o que vai acontecer, mas eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, né, nos comentários. O que vocês acham de tudo isso? Tá uma situação estranha, né. Ah, aqui não deu nada nesse teste, mas depois deu, mas aqui deu uma substância, mas a substância é pouco, ah, mas ajuda a performance, mas enfim, né. Tá tudo lá e cá, né. E a gente fica aqui sem saber. Eu, claro, como sempre, não vou tacar pedra, não vou condenar, porque não dá pra ter certeza de nada, né. De qualquer forma, também, condenado ou não, isso não tem a ver com a performance do cara ali, no sentido de eu gostar de assistir, né. Eu espero, sinceramente, que ele seja inocente, né. Assim como qualquer outro atleta que apega uma situação dessa, eu sempre torço pra ser um suplemento contaminado, né. Porque eu não gosto de acreditar que as pessoas são trapaceiras, ainda mais nesse nível e tal. A gente sabe que tem, que tem um monte, mas a gente sempre torce pro melhor, né. Então, espero que ele continue lutando, né, performando bem e que, de preferência, sem trapacear. É lógico, né, porque, de certa forma, se for comprovado que ele trapaceou de forma intencional, que isso mudou a performance, aí eu, sinceramente, acabo perdendo um pouco de admiração pelo atleta, né. Mas é isso. Comenta a sua opinião aqui embaixo. O que vocês estão achando de tudo isso? Fez diferença? Tem que reverter o resultado da luta? O que você acha? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!